Como a já tradicional chuva, terminou ontem a 39ª edição da Expo Inter em Esteio. O volume de negócios alcançou 1 bilhão e 900 milhões de reais, valor superior ao do ano passado. Mas esse resultado só foi garantido pelas vendas de máquinas agrícolas. O setor de animais teve uma queda de 24%. A chuva até espantou o público se comparado com a Expo Inter do ano passado, que teve 100% dos dias com sol. Mas foi só ter os equipamentos certos para enfrentar a garoa no final de semana. Protegidas, capa de chuva, guarda-chuva, aproveitando a feira muito bonita. Além disto, dentro dos pavilhões estava tudo sequinho. Muita gente aproveitou para estar perto do clima do campo ou dos costumes do nosso estado. O Rio Grande, né? Hoje, aqui, mostra todo o estado, a produção. As crianças, por sua natureza curiosa, só queriam saber dos bichinhos. Deve ter Neirinho mamando e outro tranquilo, pousando para várias fotos. O Lucas adorou as diferentes ovelhas. Tem peluda, grandona e sem pelo. E como já não tinha mais prova, o final de semana foi mesmo de exibição para as grandes campeãs da Expo Inter. A Granja Maravilha, de independência no noroeste do estado, por exemplo, arrecadou 14 rosetas na raça Jersey, para a recompensa de toda a dedicação do seu Heliomar. A gente se dispõe a ficar totalmente, 24 horas com os animais, 48 horas com os animais, para a gente poder preparar, para mostrar para o público qual é a criação do galo de Jersey. Então, a gente ama essa raça e continuam amando e vão amar cedo, porque é um animal que a gente tem prazer de cuidar, porque é dócil. O José também volta feliz para o Paraná, pois a égua Ferreira de los Campos foi a grande campeã entre as fêmeas do freio de ouro. Um trabalho que vem de anos, né? A gente vem fazendo e, com certeza, chegar ao freio de ouro e ganhar na raça é o prêmio máximo que tem, né? Muito feliz. Agora, movimento mesmo, teve o pavilhão da agricultura familiar. Afinal, ninguém é de ferro. Suco e vinho orgânicos, queijo, erva mate, pão e cucas caseiros, salame e embutidos. Delícias que, para muita gente, remete a lembranças. Quando a gente vem aqui, realmente a gente relembra o passado e a infância. E um salame puro desse não é em qualquer lugar que se encontra. E para aquecer as promoções de fim de feira, o seu Jair foi para o corredor. Distribuir o fruto do trabalho de uma família inteira dedicada do plantio à comercialização de seus produtos. Isso aqui é um produto que é feito artesanal, que a gente trabalha ele numa época especial também. E um produto que é tão gostoso que ninguém sabe. E para quem acha que os produtores, empresários, pecuaristas e todos os envolvidos nesta grande festa acabam cansados depois de nove dias de Expo Inter, pensem na disposição para assar mais um dos incontáveis churrascos da feira. Isso é um prazer que nós temos, de estar no meio dos nossos amigos, fazendo novas amizades. Cada ano que passa, para nós é um orgulho de vir apresentar os animais que nós temos produzindo, preparando. Aqui é a vitrine, onde nós temos que mostrar o nosso serviço.